Expo Rondon 2015 O ponto alto dos festejos da Expo Rondon é a festa nacional do boi no roulete. O evento sempre atrai visitantes de todas as partes do Brasil. São pessoas que além da vontade de experimentar o prato típico de Marechal Cândido Rondon, tem a curiosidade de saber como se prepara um boi assado inteiro. Um desses casos é o seu Raimundo, de 89 anos de idade, que veio da cidade de Fazenda Rio Grande, realizar um sonho, ver a preparação do boi no roulete. Era o meu sonho, viu? Era o meu sonho, porque eu quando meu filho morava aqui, primeiro morava no Forte Iguaçu, então era o meu sonho que eu ia vir aqui comer boi de roulete. Agora, é só esperar o boi assar para poder degustar o prato. E seu Raimundo garante que nem os dentes fracos irão impedir isso. O meu dente não me ajuda muito, viu? Não ajuda, mas é que eu dou um jeito. Amanhã, se Deus quiser, eu vou comer um pouco. Expo Rondon 2015 Copa Grill e Marimax Estofados 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 Obrigado.